Fala galera, estou em Cambuinhas, condomínio Del Fiori, muito pertinho da entrada, muito pertinho do Cambuinhas Mall, aqui em frente ao Colégio Objetivo, vai a pé pra praia, só vejo qualidades aqui, bem bacana, além desse clima aqui, super agradável, olha que legal, bonitinho a beça, eu adoro esse condomínio, até porque as casas são super confortáveis, olha que casa bonitinha, garagem, um belo jardim, bem bacana mesmo, temos um corredor de acesso lá pra trás, tem um espaço por me, se for o caso das suas visitas, podem passar por ali, deixa eu entrar aqui, já tem uma telinha de mosquiteiro, hoje em dia já nem precisa tanto, não temos tanto mosquitos como antigamente, detalhezinhos bacanas, tá, eu acho que deixa a casa bem bonita, bem bonita, muitos armários planejados, ar condicionado na sala, pra deixar aquele ambiente agradável, sala são dois ambientes, aqui você bota uma mesa bem bonita pra almoço, jantar, tudo mais, cozinha já com bastante armário planejado, inclusive essa bancadinha aqui pro seu dia a dia, poder tomar seu café da manhã, voltando, e lavado aqui na parte de baixo, daqui a pouquinho eu vou lá atrás, vamos primeiro aqui em cima, já vê os quartos muito bem arrumadinhos, bonitos pra caramba, a casa tá pronta, pronta pra você, aqui em cima ele multiplicou o piso em dois quartos, mais, nesse aqui ele deixou esse bem bonito, armários, banheiro, uma varanda, abrindo aqui vai deixar o quarto bem ventilado, já tá com o ar condicionado, um pouco de armários, tudo mais, repara nos detalhes, ó, trabalho em gesso, bem bonito, deixa um ar bem sofisticado, mais uma suíte aqui, ó, também com armário, bancada de estudo, tudo mais, ar condicionado, e essa terceira suíte aqui, ó, preparado já pra uma criancinha, bem trabalhado mesmo, bem bonito, teto bem sofisticado, bem legal, e banheiro, cada quarto tem seu banheiro, aqui nós temos aros de lazer, e vamos lá embaixo, dar uma olhadinha no espaço gourmet, o condomínio aqui é bem seguro, bem tranquilinho, pelo menos todas as vezes que eu vim aqui, já vendi alguns imóveis aqui nesse condomínio, é, sempre tranquilo, tem umas crianças pra fazer companhia com seus filhos, e aqui, ó, esse é o diferencial do condomínio Del Fiore, ele tem um quintal próprio, ducha, uma bancada com cooktop, churrasqueira, enfim, dá pra deixar o ambiente bem agradável, a área de serviço tá bem aqui, aqui nós temos um quartinho que vira um escritório, por exemplo, um quarto, e um banheiro pra atender as visitas naquele churrascão, é isso galera, chave na imobiliária, querendo visitar é só ligar pra gente, um forte abraço, tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí